Gente... Do nada eu fiquei feia. Quando você leva esse dente, de repente ela foi passar uma máquina, a máquina tirou um tuco aqui, ó, de trás, assim, ficou um buraco no cabelo. Pra afrentar a cabeça. Pra afrentar a cabeça. Mas isso aqui é lado, né? Super. Meu nome é vermelho. A minha boca começou a inchar. Nossa! Tá vendo? Tá grande a minha boca? Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Tia Querida. E menina, hoje é um vídeo diferentão. Porque esse é um vídeo sobre uma história de tragédia e sucesso. Ontem, comecei a gravar um vídeo que ia ser um vloguinho do dia. Daí eu comecei fazendo uma receitinha e depois a Juliana, meu namorado que está aqui, ia fazer a raiz do meu cabelo. E esse é um vídeo bem aleatório, meio caótico, assim. O vídeo tá caótico, inclusive, vocês vão poder presenciar. Ela fez a raiz e aí antes de passar o tonalizante, ela falou, deixa eu dar só uma ajustadinha no corte. E aí, menina? Ela foi cortando, fez um buraco, foi arrumar o buraco, foi cortando, foi cortando, eu cheguei nesse cabelo aqui. Era pra ser outro cabelo, virou um outro cabelo, entendeu? Então eu até marquei já um cabeleireiro pra fazer um outro corte diferentão. E esse vídeo vai ser isso. Vai ser essa história de raiz, que deu errado, mas no final vai dar muito certo. Então eu assisti esse vídeo até o final. Olha o tamanho da raiz, gente. Já passou muita hora de fazer. A chance de manchar agora é altíssima. Também tô sem tonalizante nessa casa. Então, vou descolorir o cabelo. Se eu ficar com aquela raiz amarelada, tem força, foco e fé. Minha maravilhosa cabeleireira pessoal. Ai, Juliana, gente. Ai, Juliana. Ela muda muito bem. Ela que cortou esse cabelinho, tá, querida? Foi ela que fez os cortes de cabelo que vocês elogiam tanto. Pois é. E a Anny tem a nossa assistente. Ela vai ajudar hoje. Tá vendo? É isso que ela faz. É isso que ela faz. Esse é o trabalho dela. Ela é excelente no que ela faz. Tá com calor? Inclusive, hoje tá calor, o que é maravilhoso pra fazer raiz, né? Para descolorir o seu cabelo, você vai precisar ardir. Vazília Kellogg. Pentinho bissexual. Por que bissexual? Ele tem duas funções. Como chama isso, meu bem? Descolorante. E água oxigenada, 40 volumes. Pra ver se a gente matira esse cabelo, essa raizona. E pra fritar a cabeça. Pra fritar a cabeça dela. Mas a gente tá acessalada, né? Pó, pó, pó. Pó, 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 pó. Creminho gostoso. Essa é a minha blusinha oficial de pinturinho de cabelo. É a blusinha de faxina, é a blusinha para ela luta. Ela luta. Começa pelo... esse. Muito luta dela. Você não quer uma luva? Bem, tem luva. Ela tá de boa. Tudo, né? Ai, cai um pouco em vocês. Ah, desculpa. Jeitinho dela. Essa minha cabeladeira é uma figura. Nossa. Olha só um minutinho, tá? A senhora não contratou descolorar de cílios? É um alugamento de descoloração de cílios, não é? Contratei. Porque pra combinar com a minha garrafinha, eu optei por estar descolorindo os cílios também. Loira natural. Deixa eu tirar aqui da sobrancelha que a gente vai ficar só chave ou sobrancelha. Você chave ou sobrancelha? Mas o fim vai dar certo, né? Vai ficar ótimo. Como tudo que eu faço na minha vida. Nossa, foi uma testiva. A senhora tem cabelo, hein? Ai, minha senhora, não tem cabelo. Deus é mais. Confia, confia no processo. É isso. Nossa, que paz terrível o dia de hoje, né? Paz, Luísa? Paz terrível. A gente fez tanta coisa hoje. Ah, mas olha o dia lá fora. Vamos ver esses passarinhos. Suflou? Baixou o suflamela. A Juliana. Quer fazer bem direitinho pra não ficar com cabelinho de traturana. O que é cabelinho de traturana? Ai, aquele cabelinho mojadinho. Que graça, tá ligado? Também a gente vai tirar isso pra cair a sua cara nua. E parece muito bom. Se não rolar um corte químico, tá bom. É ótimo. Ai, papito. Meu Deus. Meu Deus. Ai. Que delicada. Que gostoso. E a sua cara tá com cabelinho. Tá vermelha? Nossa. Muito bonitinha a sua mulher, gente. Ai, ela é muito linda. A gente briga muito? A gente brigou, eu mandei ela embora. O importante é que a gente ama até quando a gente tá se odiando. Uma toquinha descartável. A gente pegou num hotel. Achei que não ia falar. Achei que não ia falar onde a gente pegou. Eu sou honestona. Ó, coloquei aqui 40 minutinhos. Agora 40 minutinhos de ardência, mas pelo menos tem bolo. Ah, toma caldinho, eu achei. Mas é bolo. Não é bolo muito molhadinho. Que imagem gostosa. Que gostosa é você. Enquanto isso, a estagiária focada no bolo. Você quer, Gigi? Amor. Não, vai querer. O que? Vai lá. Será que o que você quer? Eu quero falar muito logo. Mas o que você quer? Me fala que eu tenho que gravar. Gravar. Vamos gravar. Já tá gravando? Deu um tempo. Olha a gente que tá meio cara. Eu tô vermelha. Tô inchada. Eu não aguento mais. Espera essa história também. Nudos, nudos, nudos. Calma, vai. Calma, calma. Venham, venham para essa maravilhosa receita. Para de me expor, garota. Ai, meu Deus. Mas ficou bom, viu? Tá meio amarelo. Vermelho. Tá ardendo? Tá ardendo? Ai, tá ardendo. Eu tô quinto. Me ajuda. Ai, que ardendo. Ai, que ardendo. A minha boca começou a inchar. Nossa. Tá vendo? Tá grande a minha boca. Sério? Meu Deus. Tá tão bom? Tá tão bom? Tá tão bom? Tá tão bom? Tô perdendo. Minha cara tá ardendo. Tá vermelha. E eu vou ter que provavelmente passar tonalizante para amenizar essa cor que ficou periquita. Me encontro em situação de bubu. E a Ju agora vai dar um picotinho, né? De bubu ou quem o Jack Malfoy. É. Muito ótimo. Agora a Ju vai dar um picotinho. Vai dar uma ajustada no corte. Ei, Juliana. Ela me falou pra um corte que ela gostaria. Ah, eu confio muito na minha rubareira. Sei que ela também manda bem. Gostaria de um corte príncipezinho, bem show. Bem show. Bem show. Esse filho é bem show. Show de bola. Esse filho é bem show de bola. Nunca saio decepcionado nesse salão. Sempre saio muito satisfeita. Fui fazer o pezinho do cabelo da Juliana. Meti uma máquina. Ai, depois de duas semanas fui dar uma arrumada e melhorou bastante. Ai, continuo não gostando. Mas agora, ó, tá bonito o cabelo agora. Aqueceu. Pega esse dracão. Dracão. Ai. A gente faz de um tudo aqui nesse vídeo, né? De um tudo. Uma comida. Uma comida que tem na geladeira. A gente faz um cabelo que tem na geladeira. Faz. Ai, Alice que luta, né Alice? Oi, querida. Bom dia, querida. Hoje já é um novo dia, querida. Porque ontem aconteceu um acidente, assim. Juliana tava cortando meu cabelo. Aí tava tudo certo. De repente ela foi passar uma máquina, não sei o que que aconteceu. Que a máquina tirou um tufo aqui, ó, de trás, assim. Ficou um buraco no cabelo. Nunca saiu de funcionar nesse salão. Aí eu fiquei chateadinha. Fiquei toda, mano, meu Deus. Vai ter que raspar a cabeça agora, não tem o que fazer. Aí ela falou, não, peraí. Vou tentar arrumar. Daí foi tentando arrumar. Foi subindo, foi subindo, foi subindo. E aí eu fiquei com esse corte de cabelo bem diferenciado. Ah, mãe, tá bom, tá bom. Na hora foi um sustão. Tava mó feliz com o cabelinho de príncipe. Terminou o perigo? Não, não terminei nada. Aqui ó, a cara da meliante. Na hora eu fiquei assustada, porque eu falei, meu Deus, eu tava gostando tanto do cabelo de príncipe. Agora eu vou ter que mudar de corte de cabelo radicalmente, assim. Mas depois, eu dei um tempinho, fui tomar meu banho, dividi de lado, eu gostei até do jeito que ficou. Mas na hora, como eu fiquei meio blá blá blá, eu acabei marcando um cabeleireiro profissional pra ajeitar o corte. E agora eu vou fazer um outro corte. Extreme Makeover. Aí agora a Juta aqui ó, mexer no tonalizante pra fazer o tonalizante, porque eu vou cortar o cabelo depois da minha terapia que eu vou fazer hoje. Precisei marcar terapia. Precisei marcar terapia. Não, a terapia já tava marcada. Falei tão bem da Juliana Cabelereira. Não foi isso não. É! Eu tava me vangloriando. Eu tava tipo, é, você me fodeu? Eu fiquei com a boca na cabeça. Eu acho que o jogo virou, não é mesmo? Nunca saiu decepcionando, né? Você me elogiando. Falou que nunca decepcionou. A gente foi ver o vídeo, nossa, com vontade de chorar. Mas eu fiquei, acho que nunca errou mesmo. Meu cabelo foi a primeira vez. Gente, retoquei o tonalizante. Deu uma chumbada, mas eu gostei do resultado. E eu já estou aqui, belíssima, no salão do Elvio. Spark cut. Que vai fazer um corte bem maravilhoso. Não fica ruim, falar a verdade. Não achei ruim, não. Mas ele vai fazer assim, bem perfeitinho. Vai dar jeito esse cabelo, amigo? Vai dar jeito, com certeza. Ainda vai se perder esse resto. Ai, é isso. Foi o que eu quero. Olha esse cabelo que tá ficando com essa mulher. Olha que perfeição. Tá pronto o cabelo, gente? Olha esse cabelo. Quando eu estava esperando, de repente, eu tenho um fixe modernoso. Ai, ficou lindo. Amigo, obrigada. Obrigada, amor, também, porque esse cabelo foi a quatro mãos. Porque no final ele... Não é? Essa dupla. Não é, gente. Porque no final ele super trabalhou com o altinho que ficou atrás e ficou um corte super modernoso. Deixa eu mostrar. Caraca. Olha ela! Não é? Não é, querida. Espero que você tenha gostado desse desastre que virou um sucesso de cabelo, no final das contas. Gente, esse foi um artista maravilhoso que fez esse cabelo. Cortem com o elpis, o Sparkcuts... Sparkcuts, não é? Isso aí. Lá no instagram. Maravilhoso. Obrigada, amigo. A gente adorou. Obrigado a vocês. F дети, só ontem sempre. E não deixe de deixar seu comentário, seu likezinho pra engajar, tá bom esse canalzinho? E um beijo, querida!